Música No último dia de março, mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, os deputados estaduais aprovaram dois projetos de lei relacionados ao tema. Um deles institui o programa Maria da Penha Vai à Escola. O objetivo é sensibilizar a comunidade escolar sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. A intenção do projeto é estimular a realização de ações educativas, principalmente para alunos do ensino médio da rede pública estadual. Os canais Disque 100 e Ligue 180 do governo federal registraram no ano passado mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher. O dado corresponde a cerca de 12 denúncias por hora. Desse total, 72% das denúncias se referem à violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo de ações que causem morte ou lesão a abuso sexual ou psicológico, sem contar danos morais e patrimoniais. O projeto é de autoria dos deputados Rodrigo Minotto e Luciane Carminati. E eu penso que, diante desse programa que deverá ser regulamentado pela Secretaria de Estado da Educação, a fim de que outras secretarias, como a Secretaria de Segurança Pública do Estado, possa construir ações para esse desenvolvimento de aprendizado, de informação aos alunos do ensino médio, e, com isso, nós possamos minimizar todo esse contraste que temos sobre essa questão da violência contra a mulher. É um projeto que traz a Lei Maria da Penha para dentro das nossas escolas, para que a gente possa mudar a cultura da violência. Sabemos que nenhum adulto nasce violento, porém, a cultura da violência, ela precisa ser substituída por uma outra cultura, que é a cultura do respeito, da igualdade, da valorização de mulheres e de homens. O outro projeto aprovado é do deputado Kennedy Nunes. A matéria trata da exibição de campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher nos eventos realizados ou patrocinados pelo governo do Estado. A propaganda deverá mencionar a Lei Maria da Penha e o Disque Denúncia 180, além de dar informações sobre os CREAS, centros especializados de referência em assistência social.